Muito boa tarde, gente amiga do meu canal. Aqui é o André Gesso, André Arte. Aproximadamente uns seis meses, sem colocar nenhum conteúdo, agora resolvi voltar para filmar e tudo bem. E já tirando dúvida, tirando dúvida sobre gesso liso, e as pessoas perguntam, é possível embutir as lampadinhas LED no gesso, no gesso liso, se você tem uma laje e não pôr? É possível sim, olha. No caso aqui é isopor, tá vendo? Vou ver se dá uma focada aqui. Já está feito o gesso liso. O que vai acontecer? Eu vou colocar, vou passar o fio ali, certo? Para sair, já onde eu vou colocar um pedacinho de drywall, com a lampadinha, e venho trazendo ele atrás da moldura, tá? Então vamos lá, como é que eu vou fazer isso, André? Aqui tem a lampadazinha LED, 3 watts, coloque ela aqui, marca em volta, certo? Já enchei uma já prontinha aqui, olha. Observação, no que você marcou aqui, certo? Você marcou aqui, olha, você corta um pouquinho para dentro, para que a lâmpada não passe direto, beleza? E como é que vai ficar? Desse jeito aqui, olha. Muito fácil de colocar, gente, olha. Então, primeiro processo, colocar a lâmpada aqui, faz a marcação, corta, coloca a lâmpadinha, em seguida, você vai colocar lá. A fiação já vai estar lá, beleza? Então eu vou dar uma pausadinha, daqui a pouco eu já volto, para você ver esse próximo buraco aqui, tá bom? E a lâmpadinha já no lugar. Então, gente, voltando, agora eu vou passar o fio para vocês verem, um buraquinho aqui no isopor, para evitar de estar cortando tanto o gesso. Tomara que faça com facilidade, que eu não sei, acabei de fazer, olha. Aqui, olha. Observação, gente, eu vou levar daqui, até lá, e não vou deixar emenda. Por isso que tem essas duas cores, tá? Eu não vou deixar emenda, vou conduzir por aqui, por trás da moldura, certo? Aí venho para cá, e levo, vou levando assim alternadamente, mas não vou deixar emenda, tá bom? Olha aqui. Agora eu já coloquei, só tirar o excesso, tá? E dar acabamento. E assim por diante. Pedindo a você, gente, que se inscreva no meu canal, se possível, deixe comentários, se tiver alguma dúvida a respeito do gesso, que eu puder lhe ajudar. Eu digo isso para as pessoas que, o profissional já é pronto, né? Mas para as pessoas que precisa fazer alguma coisa em casa, e não tem como contratar um profissional, tá? Ou não tem como contratar, ou não tem próximo na sua casa. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que eu vou estar respondendo, tá bom? Ative o sininho de notificações, para que você possa estar por dentro das novidades, que eu vou estar postando. agora constantemente, tá bom? Compartilhe. E olha aí, gente, como vai ficando, tá? Ó. O fio, lembra que eu falei, que vai vindo, eu vou conduzindo ele por trás da moldura. E por conta disso, que eu não vou deixar emenda, tá? No fio, para que não haja problemas posteriores, tá? Então, é isso aqui, ó. A moldura bem acabadinha, tá vendo? Enquanto isso, o meu gesso pega um ponto, para dar acabamento, eu já vou seguindo aqui, ó. Vou cortando mais, marcando, como eu ensinei de início, aqui, ó. Já vou deixando as outras prontas, para assim estar dando sequência, tá? O próximo buraco, esse aqui, cortando de 86 em 86, a medida vai depender da argura do seu ambiente. Tem nada a ver isso aqui, eu tô falando. Tá? E por aí afora. O próximo vídeo, eu vou mostrar como ficou pronto. Tá bom? Deixe o seu joinha, comente, compartilhe, me ajudem. Se inscreva no meu canal. Um abraço a todos, e fiquem com Deus. e fiquem com Deus.